MÚSICA Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Hoje eu vou beber água de bar Dia 15 da gravação, nosso mais novo TVB no Muguripi Clube É o dia 5 da nossa boda Todos falam que eu não sou um do real Meu padrão me fala que eu sou cara de pau Só porque eu gosto de curtir, gosto de dançar, de viver a vida Gosto de beber, gosto de beijar, reparar todo dia Na vida é só uma, nós temos que aproveitar Porque quando a gente morre nada mais pode levar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar 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 Dia 15 da gravação, nosso mais novo TVB no Muguripi Clube É o dia 5 da nossa boda E mais raparigueiro do que eu E aí, só papai Olha só papai E só papai E mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Olha só daqui Só papai E só papai Olha só papai E mais que essa sempre que eu Só para onde papai Só papai Só papai Só papai E mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai E mais raparigueiro do que eu Olha só papai 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 E mais raparigueiro do que eu Olha só papai Olha só papai E mais raparigueiro do que eu E mais raparigueiro do que eu Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que você diga Olha só papai Mas olha só papai Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que você diga É só papai Saudita Agua Faz o pesado, pega, pega a hora Eu vou te ensinar, vou te enredecer Vou te fazer virar na arte do amor Eu sou profissional, nosso amor é vagabundo Na cama eu sou o tal, eu quero ouvir você Chegar no meu ouvido, dizer que eu sou o cara Eu sou inesquecível, eu sinto mais gostoso E quando você grita, quando você grita Ai, começou bandida Eu quero, eu quero, eu quero que você diga Ai, começou bandida Ai, começou bandida Ai, eu quero, eu quero, eu quero que você diga Ai, você é bandida, viu? Mas olha, vai se embalando que eu quero que você diga Ai, começou bandida Ai, começou bandida Assim você me acaba, disse, tu é de Ai, começou bandida Ai, começou bandida Você é bandida bonita e gostosa Essa é a Marina Jack Vai começar o pega-pega, olha, eu vou te ensinar Vou te enredecer, vou te fazer pirar Na arte do amor, eu sou meu nome é tal Nosso amor é vagabundo, na cama eu sou o tal Eu quero ouvir você, quem é do meu ouvido Dizem que eu sou um cara, eu sou ele excessivo Eu fico mais gostando, quando você grida Quando você grida, grita, anagostura Ai, como eu sou bandida Quero, 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 eu quero que você diga Ai, como eu sou bandida Não continua mais gostosa e quero que você diga Ai, como eu sou bandida Ai, como eu sou bandida Lançando já aqui, quero que você diga Ai, 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 ai Essa morena vai me matar, quero que você diga Ai, como eu sou bandida Ai, eu sou bandida Ai, Bernadinho, eu sou bandida Acaba comigo, safada Eita, agora é um Vamos lá subir Vai, 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 vai Vai, presidente do campo Luciano Zelê, sou bem-vindo Bora mais um, é Jaque Alô, quem tá falando? Oi, Sebastião, eu sou a Jaque Beverly Hills Vamos comigo curtir o show do Real? Lá só tem top Jaque tem top, vai eu, Erick Transão Fernandinho também vai Rogério Bil, raparigueiro Vai todo mundo pro show da Real Caminão da batera, música nova, meu negão Repertário novo Isso é real, isso é real, isso é real, isso é real Sou um regózinho Sou um garotão e quando eu chego na balada Sou um pouco de truco Telefone já tocou o cara Então já tá ligado As onças tão no moço Tá tudo esquematizado Sou um regózinho Sou um garotão e quando eu chego na balada Sou um pouco de truco Telefone já tocou o cara Então já tá ligado As onças tão no moço Tá tudo esquematizado E no meio do fujo É a mulherada me encara E eu que não sou nada boa Escolhadeira Minha gata Isso é pra quem pode Isso é pra quem pode Só fico com as top Isso é pra quem pode Minha gata Escolhadeira Só fico com as top, minha amiga Su de Gataúz Quando ele enxerga, a mulherada vira Cala, 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 já desingou Desconto Sou o primazinho, sou o garotão e quando eu xingo no forró Sou o pipoco do trubão, telefone já tocou, o taridão já tá ligado As onças tá no bolso, tá tudo esquematizado Sou o primazinho, sou o garotão e quando eu xingo no forró Sou o pipoco do trubão, telefone já tocou, o taridão já tá ligado As onças tá no bolso, tá tudo esquematizado E no meio do fluzio, a mulherada me encara Eu que não sou nada boa, escolha a vida minha gata E isso é pra quem pode, isso é pra quem pode Só fico com as top, só fico com as top Isso é pra quem pode, isso é pra quem pode Minha gata escolhadeira, só fico com as top Isso é pra quem pode, isso é pra quem pode Só fico com as top, só fico com as top Isso é pra quem pode, isso é pra quem pode Rogério me escolhe a dedo e só fica com as top Meu prefeito Carlos Tá com nós Isso é real E no meio do curso é a mulher agulha em cara E que não sou nada boa, escolha a dedo a minha gata Isso é pra quem pode, isso é pra quem pode Só fico com as top, só fico com as top Isso é pra quem pode, isso é pra quem pode Minha gata escolha a dedo, só fico com as top Isso é pra quem pode, isso é pra quem pode Só fico com as top, só fico com as top Isso é pra quem pode, isso é pra quem pode Minha gata escolha a dedo, só fico com as top papai Repertório novo, dia 15 de outubro Lá no Mucuripi Clube Fortaleza Travação nossa eduficial, com participação de Wesley Safadão E sua garota, garota, garota safada Isso é real, isso é real Isso é baixo, monteiro é real Todo mundo bufarró, agora é o... Chama essa menina aí Falou meu amigo Vito Doido de Porto Velho Falou Tionelli Todo mundo já falando ao vivo Anderson C.D.s e Afonso C.D.s e Afonso Gril Todo mundo bufarró, cadê o Baruega? Se esconder, tô namorando Chama cabeludo do pezão Sentado no bar da esquina rodeado de menina Cheio de grana pra gastar Quem tá me vendo aí Tô de blusa branca E não tem hora pra acabar Sentado no bar da esquina rodeado de menina Cheio de grana pra acabar Tá tudo preparado e hoje a noite vai ser pra meter na mina E não tem hora pra parar Eu já liguei pra mãe Pra avisar o pai Foi na caparra que tá bom Coréu é bom demais Aqui tem muita luz Não precisa ler E aqui tá bom demais Tudo preparado Só tem o destino agora Bora, 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 bora Bora todo mundo Bora todo mundo Bora, bora todo mundo No lugar de puta lei Cê pega na mão de uma menina que é melhor Bora, bora todo mundo Bora, bora todo mundo Bora, bora todo mundo Bora, bora, bora todo mundo Bora, bora, bora Todo mundo É o Dias Cláudio, reclório todo real E olha a mulher ali já não tava Tô batendo, vem Tentado no bar da esquina rodeado de menina Cheio de grana pra gastar Tá tudo preparado e hoje a noite vai ser pura É o Dias, seu primo Tentado no bar da esquina rodeado de menina Cheio de grana pra gastar Tá tudo preparado e hoje a noite vai ser pura adrenalina E não tem hora pra acabar Eu já liguei pra mãe Pra avisar no pai Olha a caparra que tá boa e a mulherada é bom demais Já me di pra mãe pra dizer pro pai Que a mulherada aqui é bom demais Tudo preparado, só tem um destino agora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Todo mundo pro voar Bora, bora, bora Todo mundo Bora, bora, bora Todo mundo pro voar Quarta-feira e clota Agora se ela tem real de aço Aqui dia 14 Tem encerramento certeiro Tem forrós dourado e forrózão Mocialense Outro público em canal Balançando com o prefeito Carlos Rony Eita, porra, zé Jossélio da Lourdes Chama a americana pra dançar Gabi Ludo do pezão Prefeito Carlos Rony Quarta-feira Mas ela é americana Ela é gaúcha América Do sul Mas ela é americana Da América Do sul Eu amo uma americana Ela é bacana Linda pra chuchu E quando eu estou na pior Ela está na melhor Ela me dá tudo Como ela não tem cara feia Tudo é limpeza Tudo está legal Como ela não tem deduzul Nada de duro Ela é genial Gosta de uma maluquice Mas de caretice Ela tem horror Eu gosto da americana Não me fale dela Eu te peço por favor Não tem deduzul Tô ganado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação É hoje Eu tô ganado nela Eu tô ganado nela Vou me casar com ela Ela é gaúcha Não tem deduzul Eu tô ganado nela Eu tô ganado nela Eu tô ganado nela Só uma transação Essa é a Valéria gaúcha Naturalizada na Ceará 15 anos 15 anos de gaúcha no Ceará Essa é a Valéria Essa é a Valéria Mas ela é americana Da América do Sul Mas ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana Linda pra Chuchu Quando eu estou na pior Ela está na melhor Ela me dá tudo Como ela não tem cara feia Toda limpeza Tudo está legal Como ela não tem deduzul Nada de duro Ela é genial Gosta de uma maluquice Mas de caretice Ela tem horror Eu gosto da americana E aí? Não me fale dela Eu te peço por favor Eu te assalvo, irmão Estou ganado nela Vou me casar com ela Toda escora Não tem deduzul Não tem deduzul Vou fazer com ela Uma transação Estou ganado nela Não tem deduzul Não tem deduzul Vou me casar com ela Não tem deduzul 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 Tá se escondendo em paredes de vidro Quer tornar possível Que é impossível Eu sei seu coração Eu sei seu coração desmanda Quando você manda ele me esquecer No MSN entra e fica ausente Mas eu sei que tô online em sua mente Não vê que quanto mais me nega Você mais entrega que eu sou de você Por telefone é fácil falar Dizer que acabou Que não quer mais me amar Uma vida tristeza matando uma história Por telefone não tem despedida Não tem cara a cara Não tem recaída A gente precisa As mulheres solteiras e felizes Vai cantar agora comigo Vai! Eu quero ver você falar Que não quer mais me amar Duvido Que consegue me esquecer Que terminar por telefone Não vai me convencer Quero ver você falar Ao vivo Que não quer mais me amar Duvido Que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Eu quero ver você falar Ao vivo Que não quer mais me amar Que consegue me esquecer Termina por telefone Não vai me convencer Quero ver você falar Ao vivo Que não quer mais me amar Duvido Que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Que aan... Ei... Ei... Coréu... Ai... Isso é real Isso é real Isso é real Amor de Rogério... E vem ai a comunidade do Sebaixa Isso é real Só pra quem é real Jarei de verdade Tá se escondendo e parece lindo Quer tornar possível o que é impossível Eu sei que seu coração desmanda Quando você manda e nem me esquecer Não é minha ciência, não é tricca ausente Mas eu sei que tô ao lado de sua mente Não vê o que todo mais me nega Você mais entrega que eu sou de você O telefone é fácil falar Dizer que acabou, que não quer mais me amar Na vida a tristeza matando uma história O telefone não tem despedida Não tem caracara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Eu quero ver você parar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Vitamina por telefone, não vai me convencer Quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só não se vou entender Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Termina por telefone, não vai me convencer Quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só não se vou entender Tá se escondendo em parede de vidro Quer tornar possível o que é impossível Eu sei seu coração desmanda Eu sei seu coração desmanda Quando você manda ele me esquecer No MSN entra e fica ausente Mas eu sei que tô ao lado em sua mente Talvez que quanto mais me nega Você mais entrega que eu sou de você Por telefone é fácil falar Dizer que acabou Que não quer mais me amar Na vida a tristeza Matando uma história Por telefone não tem despedida Não tem cara a cara Não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Bora a linha pra você, meu amor Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Termina por telefone, não vai me convencer Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só não se vou entender Eu quero ver você falar Ao vivo que não para para ó Duvido que consegue me esquecer No Ceará No Ceará não tem igual O P.A. e Tomeira Eu quero ver você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim eu posso entender Tudo que você quer falar Isso é real Isso é real Isso é real Tá se escondendo em pares de divina Olha o astro Eu fui nascido e criado no camaré Eu disse na mulher Formada em varia Fiquei pequeno no meio da putaria Fiquei de ser fuleiro e a rabariga No meio da bagaceira No meio da budaria Nem mulher tem o isso Mas eu tô na folia Mas eu tô mais unido Mas a mulher vai dar Você tá mais unido Hoje eu vou rabariga Eu sou o rei Do camaré do amor Eu sou o rei Se um dia eu vou também vou Eu sou o rei Do camaré do amor Eu sou o rei Aonde eu jeito Onde eu vou Eu fui nascido e criado no camaré Eu disse na mulher Formada em varia Fiquei pequeno no meio do desmanteiro Aprende ser fuleiro e a rabariga No meio da bagaceira No meio da budaria Nem mulher tem o isso Mas eu tô na folia Mas eu tô mais unido Mas a mulher vai dar Eu vou pra putaria Hoje eu vou rabariga Eu sou o rei Do camaré do amor Eu sou o rei Aonde eu chego Eu sou o rei Do camaré do amor O dia é o rei Do camaré do amor Eu fui nascido e criado no camaré Eu disse na mulher Formada em varia Fiquei pequeno no meio do desmanteiro Aprende ser fuleiro E a rabariga No meio da bagaceira No meio da budaria Nem mulher tem o isso Mas eu tô na folia Mas eu tô mais unido 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 O dia é o rei O dia é a budaria Hoje eu vou rabariga Eu sou o rei Do camaré do amor Eu sou o rei Do camaré do amor Eu sou o rei Cadê o cretino Sou o cachorro de favela Eu pego tudo o que vier E aí? Pode ser feia ou bonita Flavinha ou gordinha Eu só quero uma mulher Eu sou igual bandeira Mulher, mulher, mulher Mas só pega mulher bonita Eu quero um rabardo De mulher, mulher Eu sou desemelado Tô bem apaixonado Acaba moetão Acaba moetão Eu tô amarrado com a norinha, mas tenho a moreninha E chora o olho pra mim, oh, oh, oh Eu já peguei madona, vi você Mas eu não vivo escura, também vou pegar você Eu sou o cachorro de favela Eu pego tudo que vier Pode ser feia ou bonita, madrinha ou gordinha Vem pra cá, vamos fazer a bola Sou o cachorro de favela Eu pego tudo que vier Pode ser feia ou bonita, madrinha ou gordinha Luciano, se eu deixe, eu pedido meu bem Mulher, 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 mulher Eu já salve o Luciano, pra todo o Brasil, galera Eu vou amarrar meu carro de mulher, mulher Eu vou encher meu carro de mulher, mulher Eu sou desenromado, vou ver o apaixonado Na clava, mudão, na clava, mudão Eu vou encher meu carro de mulher, mas tenho a moreninha E chora o olho pra mim, oh, oh, oh Eu já peguei madona, vi você Mas eu não vivo escura, também vou pegar você Eu sou o cachorro de favela Eu pego tudo que vier Pode ser feia ou bonita, madrinha ou gordinha Eu só quero um é mulher Com o cachorro de favela Eu pego tudo que vier Pode ser feia ou bonita, madrinha ou gordinha Eu só quero um é mulher Gosto, 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 gosto Mulher, 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 mulher Bora, 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 bora Bora, meu amigo Tio Nelly Bora, Dodó Olha, vamos fazer duas músicas aqui Eletrizando tudo em goleá Vamos voar no espaço Já chorei por você Bebi um litro de cachaça É muita ilusão e a solidão não passa É muito castigo Eu amei, mas prometo que dessa vez eu vou me cuidar E o recado que eu te dou cuidado pra amar Que não passa com você o que fez comigo Eu amei de um jeito tão intenso que ninguém amou A minha vida mudou tanto quando disse sim Estou certo que dessa vez você me enganou Não mereceu meu amor e a luz de mim Mas meu mundo é uma bola, sei que tá girando Amanhã posso tá sorrindo e você chorando Não me deu seu sentimento que seja feliz Pra viver a sua vida o que sempre quis Já chorei por você Bebi um litro de cachaça É muita ilusão e a solidão não passa É muito castigo Eu amei, mas prometo que dessa vez eu vou me cuidar E o recado que eu te dou cuidado pra amar Que não passa com você o que fez comigo Já chorei por você Bebi um litro de cachaça É muita ilusão e a solidão não passa É muito castigo Eu amei, mas prometo que dessa vez eu vou me cuidar E o recado que eu te dou cuidado pra amar Mas a por você é o que fez comigo BH Divulgações Esse show você pode baixar No site www.disneyplay.com Show! Já chorei por você Eu bebi um litro de cachaça É muita ilusão e a solidão não passa É muito castigo Eu amei, mas prometo que dessa vez eu vou me cuidar E o recado que eu te dou cuidado pra amar Que não passa com você o que fez comigo Já chorei por você Eu bebi um litro de cachaça Eu bebi um litro de cachaça É muita ilusão e a solidão não passa É muito castigo Eu amei, mas prometo que dessa vez eu vou me cuidar E o recado que eu te dou cuidado pra amar Que não passa com você o que fez comigo Eu bebi um litro de cachaça Eu bebi um litro de cachaça É muita ilusão e a solidão não passa É muito castigo Eu amei, mas prometo que dessa vez eu vou me cuidar E farol, e farol é o melhor do Ceará Não pego, não tem igual, bora farol Isso é real, isso é real, isso é real Cachaça, essa pupada gostosíssima Traição é traição Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Ô, Cristiano Gereza, chama Qual a sua também? É mil de torço Ô, no Tchewa Ô, Cristiano Gereza, já conseguiu Sou foda Na cama eu te esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo Na cama seu perigo Na cama seu perigo Amassalador Um cara interessante Esculpa seu mamante Até o seu picante Mas não se esqueça E eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rodar no mundo E aí, vai Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Ao pente, ao pente, ao pente Ao pente, ao pente, ao pente Ao pente, ao pente, ao pente É o real mandando um braço Não conseguem sabe o pente E traição é traição O moço é o moço Amor é amor E o moço é o lance Traição é traição O moço é o moço Amor é amor E o lance é o lance Abraça a moçada Sua senhora Eu vim me trevar Seu Bernardo comidas Todo mundo assim Comidazinha boa Seu Bernardo Prefeito Carlos Rôner Trava aí o que ele fez Olha a sofona Na caneta de esculaço Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculaço seu amigo Na cama sou perigo A amassalador Um cara interessante Esculaço seu amante O teu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou rodar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer É o real mandando o brasa Dando sequência do peito É o real mandando o brasa Dando sequência do peito E traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance É só pintada, é só pintada Só pintada na violeta É só pras assanhadas Preparar a minha soquinha Só pintada, é só pintada Só pintada na violeta É só pras petanadas É a marchada e a soquinha Olha, nós toca forrozão No claro ou no escuro Nós toca e nós dança Agitando todo mundo É só tomão pra cima E o polvão dançando É só pião já na chamada Cê beija já lá na donna do terror Não quero te iludir Falo que gosta de escutar Na hora do amor Eu falo até que vou casar Que é o rei do CD Se pega na mão gravida É romance compromisso Que é amor É o de ação É só pintada, é só pintada É só pintada, é só pintada É só pintada na violeta É só pras assanhadas Preparada e a soquinha É só pintada, é só pintada É só pintada na violeta É só pras assanhadas Preparada e a soquinha É o de ação Viva o senhor Abre o Brasil Bota eles feijos Juntura viva O abração do senhor Celeste o bendito O senhor Celeste Cristiano Celeste Aguá Olha, nós anda bem cajado Pra não perder mais nada Nós da condição nos pega Com a menininha Com a menininha Com a menina Com a menina Nós anda montado no ouro Com a mulherada Fazendo a festa Deus acerta a venceira Fazendo a batida Que agita a galera Nós anda montado no ouro Com a mulherada Fazendo a festa Deus acerta a venceira Fazendo a batida Que agita a galera É só pintada, é só pintada É só pintada violenta É só pras assanhadas Preparada e a soquinha É só pintada, é só pintada É só pintada violenta É só pras preparadas É só pintada e a soquinha É só pintada, é só pintada E a soquinha É só pras assanhadas Vai falar de ação gritar E aqui já está passando o mais novo Obreleiro Real do Bucurini Club O Real Garota Safado, vem já Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vim vou fazer demais por você Você diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Mas tem que ser esse coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Mas tem meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Mas tem esse coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Mas tem meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Sebastião! Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais Não diga não precisa Nada mais Eu já sonhei com a vida, agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar com você, dando paz Para não diga não precisa, eu digo que é preciso A gente se ama, mas nada mais Mas tem que ser assim, você de coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, você de coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, você de coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, você de coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Você diz que não precisa A cada vez que canto O que eu sou a mais pra você Mas tem que ser assim, mas tem esse coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, mas tem meu coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, mas tem esse coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, mas tem meu coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Dia 14 de setembro, quarta-feira No encerramento dos festejos tem Homem, Matos e Rois, Foraro Eu vou ser areia, se abandar minha amiga deudinha Ei, minha restaurante, a sempre, sempre Bora, Maju! Todo mundo na reação do dedo do Flamengo e aqui Embora é o quarta-feira A igreja da Horaciada do Brasil E a da doce do encerramento dos festejos tem Pão restaurado e eu vou ser areia Vou te comer no beco do cabelo do Flamengo Vou te comer gatinho, vou te comer gatinho Fazer aquele ralo e rola ainda no escurinho Vou te comer gatinho, vou te comer gatinho Olha menino, eu quero ouvir, seja em mim do seu carinho Vou te comer gatinho, vou te comer gatinho Tá bom com aquele vestidinho que é fácil de levantar Naquele beco escuro a gente vai já namorar Vou te comer, vou te comer, vou te pegar Eu sou o lobo mau e no beco vou te pegar Vou te comer, vou te comer, vou te pegar Vou te comer, vou te comer, vou te pegar Eu sou o lobo mau e no beco vou te pegar Vou te comer gatinho, vou te comer gatinho Vou te comer gatinho, vou te comer gatinho Fazer aquele ralo e rola o dia lá no escurinho Vou te comer gatinho, vou te comer gatinho Olha menino, eu quero ouvir, seja em mim do seu carinho Vou te comer gatinho, vou te comer gatinho É bom com aquele vestidinho que é fácil de levantar Naquele beco escuro a gente vai já namorar Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te pegar Eu sou o lobo mau e no beco vou te pegar Olá, vou te comer gatinho, vou te comer gatinho Fazer aquele ralo e rola o dia lá no escurinho Vou te comer gatinho, vou te comer gatinho Olha menino, eu quero ouvir, seja em mim do seu carinho Vou te comer gatinho, vou te comer gatinho É bom com aquele vestidinho que é fácil de levantar Naquele beco escuro a gente vai já namorar Vou te comer, vou te comer, vou te pegar Eu sou o lobo mau Vou te comer, vou te comer, vou te pegar Eu sou o lobo mau e no beco vou te esperar Vou te comer, vou te comer, vou te esperar Eu sou o lobo mau e no beco vou te pegar Vou te comer, vou te comer, vou te pegar Eu sou o lobo mau e no beco vou te esperar O abraço é o Marlos Mendes Sou Zanato e Inés A moçada de Sobral Marcando presença com a gente aqui em Coreu Conhece para a rédea de Abacelê Bora lá, Ju, chama Alô, Marlos Bora lá, eu pra adições Um abraço pra você também Música diária aqui, Menezes Só fazendo amor, só fazendo love Bora lá do Sobral, grava aí Jaque, quer fazer, 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 quer fazer Só fazendo amor, só fazendo love A gente bebe, a gente beija e depois foge Só fazendo amor, só fazendo love Tá todo mundo beijando e fazendo love Eu vou sair pra beber, curtir com a ria Hoje eu não tenho limites, nem hora pra parar A mulherada tá louca, quer beijar na boca Quer me namorar, já reservei a cerveja Acertei o bar, combinei com as primas Vão todas pra lá O som tá ligado, tudo preparado Vou me embriagar Olha aqui, só fazendo amor, só fazendo love A gente bebe, a gente beija e depois foge Só fazendo amor, só fazendo love Tá todo mundo beijando e fazendo love Só fazendo amor, só fazendo love A gente bebe, a gente beija e depois foge Só fazendo amor, só fazendo love Tá todo mundo beijando e fazendo love Jack W. Hills É prazer, é prazer Diga meu bem o que é, diga Eu vou sair pra beber, curtir com a ria Hoje eu não tenho limites, nem hora pra parar A maçalada tá louca, quer beijar na boca Quer me namorar Já reservei a cerveja, acertei o bar Eu combinei com as amigas, com toda sala O som tá ligado, tudo preparado Vou me embriagar Olha aqui, só fazendo amor, só fazendo love A gente bebe, a gente beija e depois foge Só fazendo amor, só fazendo love Todo mundo beijando e fazendo love Só fazendo amor, só fazendo love A gente bebe, beija, ai Só fazendo amor, só fazendo love Tá todo mundo beijando e fazendo love Simbola real Olha a metaleira de aço da real Olha o que é, diga O que é, diga O que é, diga O que é, diga Só fazendo love Agora Fernandinho Deixa o big real de aço vivo Balancinho, gordinho, frio e franjeirinha Jack Gostosa Bora, já Adriano, Daniel Bora, Roberto, Maracu e Jardim Hoje eu vi Esse amor Eu perdi Tem querer Ela nasceu A vontade De ser teu Tá tão linda, gostosa Sublime, charmosa Deu dó Ai, deu dó E a vontade do peito Naquele momento Falou Ai, falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos de fervor Hoje é a noite daquelas Sinto falta dela Namorar com ela Nunca batida Uma namorada, sim Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos de fervor Ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca batida E pra mim Uma namorada, sim Olha mais um Olha mais um Chama o pirulito já Que gostosa Oi Adoro Deixa o valor Liga Prefeito Carlos Rune Todo mundo Correio de Ascigarão Quem quer chupar embaixo? Uma cantora Me deu pirulito Ela dizendo Que era pra chupar Devei em casa No tamanho da confusão Essa menina Com pirulito Na mão pra chupar Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Tá gostoso pra ganar Ô, Fernandes Eu vou chupar Ai, tá gostoso Chupa Chupa Ai, tá gostoso Tá gostoso pra ganar O bicho que eu vou chupar O pirulito já estava desgastado Não dava mais pra dar uma chupada Deu a duas horas, cinco horas da manhã Fora ela não parava de chupar o pirulito Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso pra ganar Quem tá chupando aí embaixo? Quem tá chupando? Cadê? Aí, Gelo Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso pra ganar Ai, gostosa Ô, bicho bom Já chupei, viu? Assim a dona do pirulito também É toda gostosa Ô, batera ali Dois pra chupar Deu o pirulito ali Ô, batera ali Ó Aí, vai Eu já sorrivo Uma chupadinha, uma chupadinha aí Você tá opa? É Uma morena me deu o pirulito Tava dizendo que era pra chupar Cheguei em casa do tamanho do céu Cheguei em casa do pirulito Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Ai, aí, Trasão Ai, porra gostosa Quer chupar? Quer chupar? Chupa, Trasão Chupa, dá o palito Ele deu uma pedidinha Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Que tá gostoso pra ganar Ô, lapida gostosa Viu, Trasão? Olha, o pirulito já estava desgastado Não dava mais pra dar uma chupada Tocam fora da manhã Qual é a outra palavra de chupar o pirulito? Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Tendência dele E tá gostoso pra ganar Ô, cabecinha gostosa Adoro Ai, tá gostoso Ah, é bem pretinha Bem pretinha Tá gostoso E tá gostoso pra ganar Ô, bicho, como você tá Ele tá aqui no Bumba Ô, pirulito gostoso É bem, eu não Ô, mais uma Ô, é sua Sucesso com a Rocha Parada É só mexendo a pontinha Falou As caixazonas As caixazonas do real aqui com a gente Senhoras e meninas Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar A macharada vai virar A macharada vai virar Eu vou dançar Eu vou, eu vou dançar A macharada vai virar Quero ouvir aí, ó Por nessa pontinha Por nessa pontinha Eu vou dançar, eu vou dançar A mulherada vai pira, a mulherada vai pira Pula, mexa a bundinha Eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada Eu sou o cara da balada, eu sou o cara da balada Pô me mexa a modinha, puro me mexa a modinha, puro me mexa E a verdadeira quer sobe Epa! Seu araná, seu araná, seu araná, seu araná Isso é o balanço, é a galinha, é a sazana do real Eu vou dançar, eu vou dançar E a macharada vai virar, a macharada vai virar Eu vou dançar, eu vou! Eu vou dançar, eu vou! Por minha chaputinha Por minha chaputinha Eu sou a gata da balada Se joga mulher Eu sou a gata da balada Por minha chaputinha Por minha chaputinha Por minha chaputinha Eu vou dançar, eu vou dançar E a mulherada vai pirar Eu vou dançar, eu vou dançar E a mulherada vai pirar Eu sou o cara na balada 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 Eu tinha uma bombinha de estimação E a minha namorada tem uma periquita Quando a gente sai, eu não aguento não Periquita sem a bombinha já fala É só confusão Agora eu já tenho a solução Bombinha vai na mão, tua periquitinha vai no chão Bombinha na mão, periquita no chão Bombinha na mão, periquita no chão Bombinha na mão, periquita no chão Eu tinha uma bombinha de estimação E a minha namorada tem uma periquita Quando a gente sai, eu não aguento não Periquita sem a bombinha já fala É só confusão Agora eu já tenho a solução Bombinha vai na mão, a periquitinha vai no chão Bombinha na mão, periquita no chão Bombinha na mão, periquita no chão Olha que eu tinha uma bombinha de estimação E a minha namorada tem uma preguitinha Quando a gente sai eu não aguento não Periquita sem a bombinha já fará essa confusão Agora eu já tenho a solução Bombinha vai na mão, tua preguitinha vai no chão Bombinha vai na mão, periquitinha vai no chão Bombinha vai na mão, periquitinha vai no chão Llegado emPOS E adiós ao vivo ao canhão courtes j clapes O presidente I parece pra gente ouve o Cristiano, ok, agora Um abração, olha só, você fez E a fucina, fucina, fucina Todo mundo já vai abraçar Fóximo, a profeta, Carlos Romer E a bicha, agora está Todo mundo rapa, rica, vigoreu Ei, hoje eu vou fazer um desmandelo As gatas sabem que eu sou fuleiro Tô cheio de dinheiro pra gastar Só paro quando o dinheiro acabar Eu já salvi, meu som vai voltar Vamos amarigar Todo mundo rapa, rica, vigoreu Eita, prefeito Carlos Romer Vamos amarigar Vamos amarigar Ei, hoje eu vou fazer um desmandelo As gatas sabem que eu sou fuleiro Tô cheio de dinheiro pra gastar Só paro quando o dinheiro acabar E eu receio Vamos amarigar Vamos amarigar Vamos amarigar Oh, abração Se tinha abração Abração Ela estava em alta Vamos amarigar Ei, hoje eu vou fazer um desmandelo A Valéria sabe que eu sou fuleiro Tô cheio de dinheiro pra gastar Para quando o dinheiro acabar Vamos amarigar Vamos amarigar Vamos amarigar Vamos amarigar Vamos amarigar Vamos amarigar A Valéria sabe que eu sou fuleiro A Valéria sabe que eu sou fuleiro Eita, só real de assalvinho Quem vem? Vamos pra zéia de noventa e ele pra cá Vai mais ou menos assim Roda, 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 pião Eita, porrozão pesado Corróia, vim do Ceará, pra todas as igrejas Oh, terra, plateia, cava, desmantelado e porrozeiro Rapaz, já tem que ir pra Oh, menina, linda, menina Você é o meu prazer Meu coração fica gris Nos dias que não tiver Difícil é me rodar Como eu rodo você Roda, pião, roda, pião, roda, pião Roda, pião, na balada minha mão Roda nesta menina Roda, dá meu coração Roda, pião, roda, pião, roda, pião Roda, pião, na balada minha mão Roda nesta menina Roda, dá meu coração Eita, real de assalvinho Vai, vai, vai Vai, moçada, sobrou A moçada do Ipú A moçada do Ipú está aqui com a gente Alô, santo, eu vou Alô, gil Vamos, galera, gente Bora, vim, bora, vim É só o Netinho tricelar Gio, safadão, vem cá Esse é o Netinho na guitarra Soltou todo o verbo na guitarra Vai, 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 vai Dia 14, encerramento do seteiro Tem que ir rastorado E a moçada desse Navegar pelo teu maior Os vão te abanhar Porque a vida, a vida é curta Vem a dançar Teu olhar me fascinou E a esperança me botou Sentindo o teu prazer Ouçam o que eu vou lhe dizer Pelo amor Muito amor Eu fui feito Só pra você Me chiquei Pelo amor Muito amor Desta noite Eu nunca vou esquecer Bora, Gerson, vai aí É, Márcio, vai, raparguer Bora, Lene, baixinho A mais solteira do Brasil Ah, Gerson, vai ser o venido É a venidinha gostosa Olha o seu Bernardo Quero amor Muito amor Eu fui feito Só pra você Quero amor Muito amor Quero amor Tá namorando direto, né, Farol Farol e o Manoel Hoje se lá na noite Tá namorando Deixar o nome Sufogo pesado Pesado Prefeito Carlos Jones Cadê o Neves, hein Que é o reprodutor Que é o Diel Que é o reprodutor De Rádio do Tava Nossa secretária Nossa secretária Ângela Machado Vila da Conselho Senti que era a paixão Quando eu te vi Comigo a praixar E aí, ó Logo eu me encantei Com seu olhar Dançando ao som do mim Quando você me chamou Para dançar Com seus olhos Se há um novo amor Ao som do rubi Com você dançar Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir E ele vai Vai te cantar Te cantar Meu poderoso rubi Meu rubi Senhora real Pra você curtir O som que tem o poder Te entendi Está No seu coração O horror real Vai tocar Minha dança A festa vai começar Mola já vencido Quando você me chamou Para dançar Com seus olhos Eu vi E aí Dar-se-á um novo amor Ao som do rubi Com você dançar Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir E ele vai Vai te cantar Eu poderoso rubi Eu vi Eu vi Você se foi E sequer olhou pra trás Usou e abusou Usou e abusou Usa paixão Desse amor Eu fiquei Eu fiquei aqui Pedindo pra botar Não dá mais Não dá mais É... Quero ouvir Acesse Acesse Se você Se você Eu não teria Se você Eu te vou Com para viver Feliz Quantas vezes te falei Como pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Como pra mim se faz E não pode acabar E não pode acabar Não mais Vem que eu te quero Amor Eu sempre fui Sou o seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Chora sua família Outração Se você Eu não teria Não teria Não Hoje eu vou Para viver Feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar Jamais Vem que eu te quero Amor Eu sempre fui E sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Só o tempo poderá dizer Pra você dançar Agarradinho Coladinho Pega seu gatinho aí Dá uma rochada nele Bem gostosa Daquele jeitinho Sem bola real A paixão dos corações Vomitos de amor Quero com você Vomitos eternos Pra nunca esquecer Pra nunca esquecer Se você me amar Me leva pra cura Vem que eu te amo Agora a fereza Além do clube Essa é pra vocês Mais apaixonadas Mais apaixonadas Mais solteiras E simunhas para quê E aí ó Cortos, cortos, coladinhos Suadinhos de prazer Quero ouvir vocês Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer Essa é sua mulher Amor Me leva fácil em mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher É ser sua mulher Por que esquecer Se você me amar Me leva pra cura Assim dessa chamar Amor Amor E querer Me usa Me usa Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor Me leva fácil em mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher 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 Amor E aí E aí, Guilherme Dias, como é que está agora o... Tá bom demais, Fernandinho! As gata pagam ou não pagam? Tudo pagando, dia 15 de outubro, todo mundo lá no DVD do Forró Real! Lá no Bucuriba e Clube em Fortaleza! Juntamente com o Elis, Zafadão e Garota Safada! Isso, dia 15 de outubro! Nossa amiga, eu reprodutou! Libera! Chama a Inatinho na guitarra! Joga a mão pra cima, agora é o... É o Dias Alvino! Abraça a moça de Bajara! Perfeito, Carlos Rona, é pediu... Eu preciso encontrar um amor... E aí, Diel, que me deixa amado na cama! O amor que expressa o desejo, o amor que enche de mim... O amor de toda montanha! O amor não tem a capricho, o amor que me jogue no lixo, o amor que esmague meu peito! Vai ser o amor infiel! Joga a mão pra cima, enquanto assim! Um, dois, três, já! Eu vou voar atrás desse amor, eu vou encontrar seja onde for! Eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor! Eu vou voar atrás desse amor, eu vou encontrar seja onde for! Eu quero esse amor, eu quero esse amor! Bora, Nathinho! Chama a guitarra pra tocar, Nathinho! Perfeito, Carlos Rona! Bora, nessa dança, no campo! Nathinho! Eu preciso encontrar um amor, que me deixa amado na cama! O amor que expressa o desejo, o amor que enche de mim... O amor de toda montanha! E aí, o amor não tem a capricho, o amor que me jogue no lixo, o amor que esmague meu peito! Vai ser o amor infiel! É só jogar a mão pra cima e dizer assim! Um, dois, três, já! Eu vou voar atrás desse amor, eu vou encontrar seja onde for! Eu quero esse amor, eu quero esse amor! É a de aça, na trisão, e olha! Eu vou voar atrás desse amor, eu vou encontrar seja onde for! Eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor! Eu vou voar atrás desse amor, eu vou encontrar seja onde for! Eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor! Eu quero esse amor, eu quero esse amor! Joga a mão pra cima, tira, tira, tira o dedo no chão! Eita, agora é uma, meu prefeito, Carlos Rony! É o de aça ao vivo, ela é a trisão, agora é uma, do senhor lá pra todo o Brasil! Eita, Henrique Nenês, se mandou réu de aça ao vivo! Au, 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 au! A hora de achorra na beia, levanta o real! Real, 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 real! Real quando toca, levanta o astal! Au, 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 au! A hora de achorra na beia, levanta o astal! Real, 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 real! É quando toca, levanta a moral Começou a ser sucesso, agora tá estourado Tá causando de manter no coração da mulherada Começou a ser sucesso, agora tá estourado Causando de manter no coração da mulherada E todas elas gritam assim E todas elas gritam assim Pachurra na peia, levanta o astral Real, 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 real É quando toca, levanta a moral Pachurra na peia, levanta o astral Real, 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 real É quando toca, levanta a moral Eita! Valeu, prefeito Carlos Júnior! É só sumir, Gareu! Eita, Renesadez! Renesadez de Bucampo! O rei das festas! Vamos lá, Serra Marguerra! Renesadez, Renesadez com a gente! Quem gostou, Sandro, Gritinho, Gareu!